Chama a galera 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 Damos na rotinha Bate palminha e cansa Descer, descer, descer Descer, descer Chama a galera Damos na rotinha Bate palminha e cansa Descer, descer, descer Descer É sucesso, missão! É de um churro na produção, missão, moral! Não sei, mas é de uma produção, missão! É a própria churro da estrada, Brasil, moral! Aí, bora! Uhul, pressão! Vai! Passa o furo, missão! Uhul! Êêê, pressão!